Exatamente para o João Diogo, deixou passar, Salatiel girou, bateu, Zé Carlos largou, gol! Do Botafogo! É do Pantera! Bruno Michel! No Vidal, cruzamento na grande área, passou, vai sobrando do outro lado! Gol! Do Botafogo! Perdeu o espaço, perdeu o ângulo, voltou no Leandro Carvalho, cruzamento é bom, a cabeçada! Gol! Do Remo! Daniel Felipe, para recolocar o Remo no jogo, 26 do segundo tempo!